No início de julho, até agora, 28 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito nas rodovias goianas. E já é considerado o pior início de férias de julho nas estradas nos últimos anos. A reportagem é do Almir Costa. Foi um final de semana trágico com tantos acidentes e mortes em rodovias e cidades goianas. Em um deles, uma motorista bêbada invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma motocicleta. Como mostra a imagem de uma câmera de vigilância. A moça está bêbada. Ela matou um motoqueiro. Moça, o que é isso, moça? Repare que a mulher que dirigia o carro estava com uma garrafa de cerveja em uma das mãos. Ela foi submetida ao teste do bafômetro e, segundo a polícia militar, o resultado foi positivo. O árbitro de futebol, Edivaldo Marinho, que estava na moto atingida pelo carro, morreu na hora. O acidente foi na Geo A403 e a mulher foi presa em flagrante e levada para a delegacia de Senador Canedo. Na BR-153, no município de Hidrolândia, um motociclista também morreu após ser atropelado por um caminhão. O motorista fugiu do local do acidente. Situação parecida ocorreu numa avenida em Tumbiara, no sul do estado. O motorista de um carro de passeio atropelou e matou um motociclista de apenas 17 anos. O condutor do veículo também fugiu do local do acidente e foi preso em flagrante minutos depois pela polícia militar. As tragédias do final de semana elevaram o número de mortes nas rodovias goianas para 28 em apenas nove dias do mês de julho. São 16 mortes nas estradas federais, 12 nas estaduais e uma em via urbana. Ou seja, mais de três mortes por dia no trânsito. É o pior início de férias de meio de ano nas Geos e BRs do estado nos últimos anos. Em apenas um acidente ocorrido na semana passada, morreram cinco pessoas de uma mesma família na BR-153, no município de Mara Rosa. O motorista de 26 anos perdeu o controle da direção, o carro saiu da pista e caiu numa ribanceira. Além das mortes, o número de feridos também é grande. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, apenas neste final de semana, ocorreram 23 acidentes nas BRs goianas e 21 pessoas ficaram feridas. Nas Geos, 114 pessoas ficaram feridas em 97 acidentes nos nove dias de julho. De acordo com as autoridades de trânsito, em praticamente todos os casos, os acidentes ocorreram por falhas dos motoristas em desrespeitar as normas de trânsito. Imprudência, irresponsabilidade, falta de atenção. Muitos motoristas que estão pegando a estrada agora têm pouca experiência em trânsito rodoviário. Ele não está acostumado com as carretas, com os caminhões, com as ultrapassagens, com a velocidade mais elevada que não é comum na cidade. Mas isso tudo poderia ser mudado. Se o comportamento de boa parte desses motoristas fosse condizente com aquilo que o trânsito cobra, com o que o código cobra. As estatísticas têm mostrado que mais de 70% é falha humana, é alguma imprudência do motorista. Seja excesso de velocidade, seja embriaguez, seja falta de descanso, desrespeito à faixa contínua. O volume de veículo nas rodovias aumentou em média 30% agora em julho. Mas trânsito é sinal de problema nas rodovias. Por isso a necessidade de se redobrar os cuidados. Revisar seu veículo, conferir suspensão, freios, pneus, sistema de iluminação. Segundo fator, respeitar a sinalização de trânsito, principalmente os limites de velocidade e a questão da faixa contínua. Terceira coisa, descansar bem e não ingerir álcool pelo menos 6 horas antes de tomar a direção do veículo. Você acostumou em dirigir na cidade com um trânsito pesado, mas um trânsito mais lento. Agora você vai pegar o que? Uma rodovia, onde você vai ter que viver, conviver com carretas, com caminhões, com ônibus. Um trânsito bem diferenciado. Boa parte das pessoas envolvidas em acidente tem habilidade, ou pelo menos costume, de dirigir na cidade. Ele não tem essa habilidade para rodovia. Por isso, a atenção deve ser redobrada.